Liza... Liza... Tô com a pena... Tô com certeza... Tô com relevanção pela sua beleza a história. não era nada. ... 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 Eu já estou me sentindo... Ahahah... Não tem nada que me faça... Desculpe, não é ruim. Por favor, me desculpe. O que eu tenho que me matar... Me desculpe. Por favor, me desculpe. Por favor, me desculpe. Por favor... porque é muito bom. Eu acho que é um pouco de você. Por favor, não tenho tempo de fazer isso. Eu acho que isso é um bom tipo de jantos entre alguns, certo? Um bom número. Risa, realmente não tenho umaagogia? Mas a última vez vou deixar tudo o que você quer fazer, o que você quer fazer? Tchau. 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 Por que? Ah, você está esperando. É uma coisa simples. A gente tem que ver o que você não está, mas você não está. Você não sabe se eu. Você está o que você está atrás? É difícil. Então, eu não esqueça de deixar o que você está. Você não esqueça de deixar o que você está. É uma história. Não é uma história que você está no caso, mas você não tem que fazer o que você está no caso. É isso aí Próximo dia? Não é uma coisa tão importante para o que você quer. Não há uma coisa mais importante para o que você quer. Não há nada. O que você percebe é totalmente a verdade. Você deve ter essa mulher e deixar você ter o que você quer. Você pode não ter o que você quer. É isso que você quer. Eu quero com você. Eu gostaria de lutar com você! Eu? Eu? Você é loucura? É loucura, eu. Por isso... Você precisa de ajuda. A ajuda... É... Eu acho que você pode fazer outra pessoa. Eu, por isso... Eu, por isso... Eu, por isso... Então... Você tem o seu tempo. Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem! Você está bem, Marcia. Eu não sei, mas eu não sei o que é fair, mas eu já sei o que você conheceu. É... Eu sei que é um lugar mais forte que quem tem. Então, não é possível. Mas... Mas se você conseguir, eu quero que eu venha com você. Eu quero que você tenha gostado. Eu não sei. Eu não sei. O que você está? Eu só estou usando você. Não é você. Eu só estou usando você. Para um homem. Para um homem. Para um homem. Ele é um homem adulto. Porém não sei se você quer falar com uma mulher. Não tem nenhum motivo para a mulher, né? O que? Você gosta de me amar. Vácon That's not enough? No I can't believe It hurts You're not right, I'm really honest I see Você pode ver o homem que diz assim? Eu posso ver. Hehe... Eu acho que era uma coisa que eu sempre falava. Bem... Eu gosto de gostar ou de gostar. Mas... Eu... 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 Não vou dizer aqui, você não vai dizer me responda agora. No tempo... É tudo. Fica bom... Eu... Fiquei de ver. É que eu vou esperar... É que, né? Que eu não... É que... Não há escolha. Não há nada. O que você quer fazer? 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 Então... Eu estou esperando. Ah... Não há nada. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Quando eu estou perpassando. Eu estou esperando. Vem aqui, você. Você está feliz. Eu estou voltando. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?